com o uso do sistema Smart, especificamente com a funcionalidade que se chama The Explorer. Então, vamos continuar, porque como eu disse, temos muitos temas a ser abordados no dia de hoje. Vamos então passar à placa seguinte, ao slide seguinte. Primeiramente, vamos apresentar agora algumas equivalências na terminologia em inglês e português, só para esclarecer no caso seja necessário. Porque algumas destas palavras são mostradas pelo sistema, a verdade é em inglês. Então, certo, temos que aclarar. Bom, bullish, todo mundo sabe o que é alta de preços em português. Bearish, uma situação de baixa de preços. Uma ordem de compra, em inglês, vai aparecer como uma long order ou buy order, ok? Ordem de compra. Uma ordem de venta, como short order ou sell order. Uma call vai ser para nós uma declaração, um aviso, uma chamada oficial do sistema Smart para comprar ou para vender. Primário para nós vai ser primário em inglês, vai ser primário em português. E alternative vai ser alternativo. São dois tipos de alertas que a gente vai fornecer. O que vamos chamar de alerta primária e alerta alternativa. E temos mais uma que vamos apresentar hoje, neste novo 2023. uma grande inovação, uma nova alerta, um novo alerta, que é o alerta de momento no extremo, identificado com a letra X. Ok, right? Então, ribbon, ribbon em inglês, que vai ser fita ou banda para nós. Vai ser uma fita que agora eu vou mostrar, que aparece na parte inferior do gráfico, do chart. Bar, bueno, bar é uma vela, vela japonesa, basicamente, que a gente vai mostrar. Ou uma barra, no caso de que a apresentação seja com a funcionalidade, a modalidade de barras na plataforma MetaStock. Arrow para nós vai ser flecha, em português. Dot e ponto, que são os dois tipos de flecha e de ponto das alertas originárias do sistema Smart. que agora vai ter uma nova flecha, que vamos mostrar agora. Highlighted bar, em inglês, é vela colorida, vela destacada, vela pintada. E exit e saída, verdade? Stop loss, bom, é o ponto para fechar a posição por perda máxima, ok? Que se bota no momento da toma da posição. Então, o sistema está composto por três elementos, como a gente já falou. Fita bullish bearish, na parte inferior do gráfico, velas pintadas nas velas, velas coloridas, e alertas de trading específicas. Esses três tipos de alerta que a gente já falou. Vamos continuar, então. Então, no slide seguinte, aqui é assim que um gráfico típico do nosso sistema aparece, após aplicar o sistema de alertas 2023, Smart 2023, para MetaStock. Como mencionei, nosso sistema é composto por os três elementos. Então, deixa eu esclarecer um pouco mais. A fita, a fita é aquela, acho que dá para ver o som segundo, meu mouse, é na parte inferior do chart, aqui em baixo. Dois tipos de fita, ou três, bullies de alta, de alta de preço, situação de alta de preço, bearish, situação de baixa de preço, aqui em baixo, e amarelo, que seria neutro, neutral. Não é nem de alta, nem de baixa. Comportamento que, em inglês, chamamos de sideways, seria em português, lateral. O segundo elemento são as velas pintadas, que aqui aparecem no highlighted part. Temos aqui situação de baixa, o sistema pinta a vela de magenta, de color magenta, e situação de alta, o sistema vai pintar a vela na cor azul, como aparece aqui. Depois, o número três, são os alertas específicos. Os alertas são de compra e de venda. No caso desta situação que mostramos aqui, já estamos apresentando o primeiro tipo de alerta. É a primária, que vai determinar uma call, que vamos chamar de call primária. A alerta é a flecha, na cor verde, com a palavra buy, que é compra. Verdade? Para comprar. Quando temos os três elementos simultaneamente presentes, visuais, os três elementos visuais, a fita, a lambaixo, a vela pintada e o alerta primário, temos um call primário. Essa é uma chamada para comprar a partir desta alerta daqui. Mas tem que estar os três presentes no mesmo momento. Então, vamos resumir isto. Vamos resumir o que a gente precisa para ter um call primário. Precisamos de uma alerta primária de flecha da color verde, velha pintada na cor azul e a fita na parte inferior verde com a palavra bullish. Para um short, ou seja, para uma venda, a gente precisa de alerta vermelha, flecha vermelha, apontando para baixo, velha pintada na cor magenta e uma fita vermelha verde na parte inferior. Mas também temos um segundo tipo de alerta, já falamos, que é o que nós vamos chamar de alerta alternativa. Em inglês, alternative alert. O alerta alternativa, ela não é de flecha, ela se mostra como um ponto. Green Dot Alert, ou seja, ponto verde, por baixo da velha para as compras, velha pintada que temos sempre que ter, e a fita verde, aqui em baixo, a verde com a palavra bullish. Os três elementos estão presentes, então nós temos em cada um deles um alternative call válido, validado pelo sistema. Ok? Neste gráfico temos apenas call alternativas. Vamos resumir. Só um segundo. A chamada alternativa tem que ter presente. Alerta de ponto, que é chamada ou alerta alternativa, velha colorida na cor azul, e a fita verde na parte inferior, com a palavra bullish. A mesma coisa para baixo. Alerta de ponto vermelho, mais velha colorida na cor magenta, e fita vermelha com a palavra belge. Aqui nesta placa deste momento, a gente tem os dois tipos de alerta e calls, primária e alternativa. Aqui temos uma alerta alternativa, ponto, ponto verde, velha pintada de azul, e fita inferior, aqui na parte inferior do gráfico, na cor verde. Você, provavelmente, consegue ver que, esta velha aqui, onde está a minha mão, ela está com uma coloração um pouco mais leve. leve, um pouco menos intensa. Isso também é válido. Normalmente, no começo dos movimentos, quando começam os alertas, a velha pintada aparece em uma cor um pouco menos intensa para tomar força depois, enquanto o momentum, que é o conceito do método, a aceleração nos preços, ele se incrementa. E por que chamamos de alternativa? Porque aqui, por exemplo, temos a primeira alerta aqui, o primeiro alerta tem vai, compra, flecha verde, mas a velha não está pintada. Então, não é válida esta. Por isso, aparece uma segunda chance para entrar na posição com a alerta alternativa. E depois, apareceu aqui, mais uma primária. Verdade? Vamos ver depois por que é que as primárias aparecem de tanto em tanto e não aparecem com tanta frequência como as alternativas que se apresentam como uma sequência ao longo do movimento. Ok? Tudo bem. Temos combinação das duas. Primária, o alerta primária e o alerta alternativa. Com as correspondentes call, porque estão os três elementos do método presente. Aqui tenemos um caso de um short, deste slide número 11. Verdade? Aqui temos um bom exemplo para entender como o sistema funciona. Neste caso, é uma situação de baixa mostrando vários short calls. Ok? três, especificamente. Que nós botamos aí uma sombra na cor pink, moderado, soft, só para visualizar. Ok? Por quê? Porque neste caso, é quando a gente tem os três elementos presentes. Tem o alerta alternativa de ponto, a velha pintada e a fita vermelha. Aqui nós tínhamos a velha, o alerta de ponto, velha pintada, mas não tínhamos fita inferior. Então, a partir desse momento em que também temos a fita inferior e inferior vermelha, a gente tem válidas, validadas e viáveis estas alertas alternativas para tomar o movimento em algum desses pontos, tentando não entrar muito tarde, quando o movimento já foi muito estendido, porque a qualquer momento ele pode rebotar, pode ter um rebote e nos danhar, verdade? Mas elas, basicamente, são todas válidas. Nós vamos explicar depois que o secreto aqui para entrar nestas posições é também cadê o stop loss, ou seja, o critério para fixar o stop loss e ter uma entrada mais segura no caso que seja um pouquinho estendida o momento da nossa entrada, pela razão que seja. Porque a gente não estava na frente do computador, porque a gente não tinha confiança nesse movimento ainda, o que for. A seguinte entrada aqui é um short também, velha pintada, vamos explicar depois que a gente vai tomar a posição por baixo de qualquer das velhas, dos mínimos das velhas no caso de um short, ou dos máximos no caso de um long. Aqui, por exemplo, nós tínhamos o alerta de compra, tínhamos velha pintada, tínhamos velha, mas não foi superado o máximo da velha. Vamos explicar com mais detalhes daqui a uns minutos. Aqui, finalmente, uma primária também de short. Aqui tenemos neste slide seguinte, que é 12, a gente tem vários long calls com os alertas de compra, verdade? Estas aqui são alternativas, porque são alertas de ponto, fita verde aqui embaixo, velha pintada, também aqui, aqui é primária, uma flecha verde, velha pintada, fita inferior. Temos que ter sempre os três elementos simultaneamente. Então, aí, o alerta se transforma num call, ou seja, uma chamada oficial. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, temos uma mistura aqui de primárias e alternativas. temos quatro, uma, duas, três alternativas e quatro primárias. E aqui, a partir desse momento, no slide número 13, verdade? Mas, antes disso, eu quero fazer um comentário. E o seguinte, a gente já tem observado os alertas, então, muito provavelmente, você está se perguntando qual call ou sinais, qual alerta, qual dos alertas é melhor, qual seria mais conveniente para ser considerado, qual é mais forte, a primária ou a alternativa, qual deles deveria ser a preferida. Antes de abordar esse tópico, deixe-me dizer qual é a essência da metodologia Smart 20 e 23. ou seja, sobre que é tudo isso, verdade? Do ponto de vista gráfico, prático, verdade? A aplicação do sistema Smart é extremadamente simples, certo? É fita inferior, velha pintada ou alerta. Então, as condições da fita Highlighted Bars e alerta devem estar presentes simultaneamente, isso a gente já falou. Basicamente, a metodologia Smart procura a máxima sincronia entre o momento ou a aceleração dos movimentos de preço de curto, médio e longo prazo. E descobrimos nós que alcançaremos a máxima sincronia entre curto, meio e longo prazo sobrepondo as condições dos três elementos como requisito mínimo para fazer uma compra ou uma venda oficial, ou seja, um call, um aviso oficial de compra ou de venda. esse é o conceito, isso é importante para vocês saberem de sua estrutura. Então, aqui no slide 13 a gente está apresentando nossa nova call, nossa nova sinal através de um novo alerta Extreme, Extreme Momentum Call, que quer dizer momentum extremo, verdade? Muito intenso. esse alerta é também de flecha, mas tem a letra X embaixo, ok? Ou seja, que a gente tem que ter uma flecha em uma cor azulzinha, um pouquinho mais claro, mais clarão, uma venda pintada, bem pintadinha, bonitinha, azul, intenso, e a fita inferior na cor verde com a palavra Bullish. O mesmo conceito da primária e da alternativa. resumindo, para ter o Extreme Momentum Call, ou seja, chamado oficial de momentum extremo, o número 3 de nossos alertas, nós temos que ter o alerta X em color azulzinho claro, velha colorida no azul e fita verde Bullish na parte inferior. Para baixo, alerta X na cor magenta, velha colorida na cor magenta e fita vermelha verde na parte inferior do gráfico. E aqui temos um exemplo de várias alertas Xtreme, só Xtreme, verdade? Aí ativamos só Xtreme. Temos quatro alertas que determinam que constituem Long Call Xtreme Momentum, verdade? Por quê? porque temos os três elementos juntos. Temos a velha pintada, temos a fita inferior na cor verde com a palavra Bullish e temos a flecha azulzinha clara com o X embaixo. Vocês podem apreciar que o alerta X é muito intenso. Normalmente, quase sempre os preços vão para cima ou para baixo, dependendo se é flecha para cima ou flecha para baixo, em compra ou venda respectivamente, com bastante intensidade, porque justamente se trata disso, num momento muito intenso, que ajuda para encontrar entradas em pontos onde o movimento já tem certo desenvolvimento e começa a tomar força de novo. Algumas vezes, inclusive, no início mesmo do movimento, ele pega um pulo bem alto porque ele pega momento, pega muita aceleração, ou seja, pega uma velocidade de variação de preço importante com volume também relevante. Aqui temos outro exemplo que é uma montanha russa, verdade? Aqui seria o slide número 16. É um belo exemplo, porque ele tem up and down, tem extreme momentum, long calls e tem também shorts, tem vendas. Todos eles têm, em cada caso, a mesma condição, simultânea. Fita vermelha na parte baixa, velha pintada, o alerta X e o preço que estoura e vai para cima. E tem micro movimentos que a gente pode aproveitar, seja qual seja o marco de tempo que a gente está negociando. Neste caso, estamos falando de minuto e todo interdia, por isso tanta variação. Mas o sistema responde muito bem em períodos de interdia. Muito bem, muito bem. Todos eles têm as três condições presentes. Aqui temos as três, os três alertas presentes, simultaneamente. Primária, alternativa e extrema. Extreme momentum, no extrema. E, bom, aí dá para apreciar perfeitamente o que está acontecendo. Este sinal está levemente pintado a vela, é válido por cima da vela. Só que acontece que o máximo da vela extra de entrada não foi superado. Então, a gente não entra, espera e entra aqui. Este é o primeiro alerta que a gente tem com vela pintada, fita verde, por cima daqui se toma a entrada. Depois vamos falar de onde cadê o stop? Onde ele deveria ser fixado para ter um bom balanço, um bom balanço de demanda para soportar o movimento que está começando. Temos várias mais aqui, mais alertas de tipo alternativo para pegar. Aqui começam a aparecer o extreme momentum. Esta daqui é a única que hemos visto até agora que já falhou. Já falhou aqui, foi para baixo. Dependendo onde vocês fixaram o stop. Vocês saem ou não saem? Porque na realidade, aqui vamos ver que temos um stop meio apertado que não é muito seguro. Ele é muito atacado. Ele é muito, ele é muito, está muito em risco esse stop. Melhor aqui embaixo. Pode ser muita distância em preço, mas vocês podem balançar com o tamanho do lote, quantidade de shares, verdade? de ações que vocês estão comprando. Aqui temos então primária, alternativa, extreme e aqui começa a parte mais interessante do movimento com novas entradas. Isto é marco de tempo diário, verdade? Daily time frame em merestock aqui em cima. Temos uma primária aqui, por cima podemos entrar. A gente vai explicar isso com mais detalhe agora. Temos alternativas também, botando o stop certo por aqui, embaixo, ela resiste bem o pullback eventualmente, que aqui teve o movimento. Aqui temos compra, aqui temos também flecha e a primária, verdade? Aqui, porque está a velha pintada, aqui não tínhamos pintada. Aqui temos extrema com velha pintada, fita vermelha e observem, uma beleza de movimento com extreme momentum. Eu gosto muito quando eles começam a mostrar uma primária, depois alternativa, porque o movimento está em caminho, está em caminhado. Esse movimento, isso é um blast, em inglês, que se chama. Está estourando isso aí. Aqui temos, por exemplo, em vídeo, do setor de tecnologia, um belo movimento, isto foi, isto tem aqui há algum tempo, no ano 2020, mas vejam como vocês aproveitam essa tendência quando o movimento está começando. E quando não tem tendência, vocês não vão ter velha pintada. Então, sem nada, está faltando um dos elementos, aqui não tem entrada. As entradas começam aqui, quando o movimento se encaminha e não se encaminhar, bora continuar recebendo as velhas sem pintura, sem pintar, verdade? Sem cor, sem a cor. Aqui vocês têm extremas, aqui também é uma beleza, um movimento muito forte, igual aqui, o alerta de compra de flecha, alerta de flecha extreme, e a superposição da alerta que nos dá, ela nos fornece mais opções para tomar essa posição. Certo? Aqui estamos no 18, vamos para o slide 19. Aqui vamos ter alguns exemplos, e isto aqui é muito interessante. A gente, a partir daqui, vai ter cinco, seis slides, placas, mostrando Tesla, a conhecida, a empresa, todo mundo conhece, de tecnologia, verdade? de veículos elétricos. Então, estas seriam os call primários, com os alertas primários, fita e velha pintada. Vem quando nós botamos também as alertas alternativas. Isso é o que vamos fazer. Vamos apresentar a primária que já mostramos, a placa anterior, vamos mostrar a primária mais alternativa, vamos mostrar para vocês, primária alternativa e extrema, primária mais extrema, e vamos mostrar também os alertas de saída. Ok? Aqui vamos com o primeiro, o segundo, número dois. Alternativo mais primário. Veja o movimento. Aqui, olha só, compra, velha pintada, fita verde. Compra, primária, alerta primária de flecha, alternativa, movimento para cima, com várias opções para entrar. Aqui se produz uma queda de momento, uma perda de momento, inclusive aparece aqui uma, uma, o alerta de short para outro lado, que tem que ser interpretado como um alerta de saída para compras prévias, por exemplo, poderia ser aqui ou poderia ser aqui, embaixo. Este é um alerta de que o momento está se, está virando, está voltando para o outro sentido e aqui, inclusive, lateral, o tempo todo, não tem velhas pintadas, isto é nada. Aqui tem uma alerta que não tem velha pintada, mas a próxima, alternativa, da Pantera. Longo. Aqui, pullback, nova alerta alternativa. Aqui, para os alertas, mas continua o momento, a velha continua pintada, isso é muito importante. E aqui temos novas alertas de buy, de compra, e o movimento, tem um belo movimento, uma bela alta de preço, desde meados de janeiro de 2021 para frente. Aqui temos as três, ou seja, todo o anterior, mas estamos botando a extrema, ou seja, o alerta número três. E vejam que vocês aí têm um fornecimento muito rico para diferentes pontos de entrada e muito seguros. eles são fita, velha pintada, o alerta, nada aqui, não tem velha pintada, não tem velha colorida, e aqui começa de novo o movimento, com novas opções para entrar na onda, na onda do movimento de alta, neste caso. aqui temos uma outra combinação que nós também fornecemos, que é a primária mais a extrema, extreme. Por que eu gosto muito disso? Porque é muito limpo esse movimento. É muito limpo, ele é um movimento que está mostrando primárias e extremas, não tem alternativas. então dá para ter um trading um pouco mais devagar, verdade? Ir um pouco mais devagar e tem múltiplas entradas também, não tem só as primárias. Aqui botamos os alertas de saída, o exit. E deixa eu falar um pouquinho disso aqui, isso é muito interessante. O alerta de exit de saída vai se mostrar quando o momentum, quando a aceleração, ela está caindo, ela está sendo reduzida de algum jeito. Então aí ele vai mostrar um exit que você pode pegar ou não, pode ser um fechamento total da posição ou pode ser, por exemplo, um fechamento parcial só. Parte do lote, parte das ações e continua com outra parte para tentar atingir um maior, lucro, verdade? Maior profit, que se chama em inglês. Aqui temos primária, alternativa, extrema e saídas também. Vai ter mais opções, aí tem que ter cuidado com as alternativas que não sejam muito estendidas, porque senão ela pode pular em qualquer momento um sinal de saída e te fazer ficar fora. Se você quer continuar no trading, você pode fechar uma parte do lote com uma precaução, verdade? pegando algo de lucro ou breakeven ou inclusive até uma pequena perda, verdade? E aqui continua o movimento com múltiplas opções para entrar. Temos, então, primária, alternativa, extreme, extreme, extrema, momento no extremo e saídas. mais um exemplo aqui, de testa, novamente, mostrando também as saídas. Este é o diapositivo 27. mais ou menos promediando o nosso webinar, a pergunta que vocês com certeza têm para fazer é o que temos por detrás de cada elemento? Qual é o conceito por trás de cada componente do método? ou seja, a fita, a vela pintada, a vela colorida e o alerta. Vamos falar primeiro da fita, que, aliás, é uma das duas principais inovações deste novo sistema 2023 Smart. todos os nossos sistemas anteriores forneciam uma fita que estava relacionada só com as tendências de preços. Mas, neste caso, no sistema 2023, a gente desenvolveu e incorporou na fita, no algoritmo da fita inferior, na parte inferior do gráfico, uma componente baseada no momentum para detectar o início também do movimento. em função do momento. A continuação de uma sentença, de uma tendência de momento inexistente. Portanto, em resumo, no novo Smart 2023, a fita é um indicador de tendência de momento de longo a meio prazo. Extremamente sensível. A fita é um indicador estratégico, portanto, de tendência. A vela colorida mostra uma explosão do momento de curto prazo, bem com a sincronia entre o momento de médio e curto prazo. Portanto, a condição da Smart 2023 vela colorida é eminentemente um indicador técnico, ou seja, um indicador de curto prazo. Finalmente, temos que falar sobre os alertas. Qual é o conceito técnico por trás dos alertas? Ambos os alertas, ou seja, ambos, três alertas, na realidade, com a nova que apresentamos, estão diretamente relacionados ao momento de extremo curto prazo. Um momento mais ou menos altamente explosivo. O alerta de flecha, seja extremo, seja de compra, mostra um momento blast, que se chama em inglês, ou seja, uma explosão momentânea de energia altamente concentrada. A sequência de pontos, ou dots, que se chama em inglês, verde pra compra e vermelho pra baixa, está mostrando um momento consistente pra cima e pra baixo, que está sendo mantido pouco antes da explosão do momento, antecipando o alerta primário em geral. Ou pode ser também após da primeira explosão, fornecendo uma oportunidade alternativa secundária. Essa é a diferença entre o alerta de flecha de compra primária e de ponto. A flecha mostra uma explosão de momento e o ponto mostra muito momento sendo mantido, muita acumulação de momento. Flechas e pontos são alertas muito eficazes, muito precisas e super eficientes quando estão simultaneamente de acordo com a fita na parte inferior do gráfico e com a condição de ver a pintada colorida. Por isso que a gente exige ter os três elementos presentes simultaneamente. Então, agora, como a gente entendeu como o sistema funciona e que tem por trás de cada elemento do sistema, vamos mostrar como se posicionar após qualquer call acontecer, primária, alternativa ou extrema. então vamos falar da execução que é o ponto chave para vocês poderem aproveitar o alerta e o call os três elementos juntos. Deixe-me passar então a seguinte mensagem. Nós vamos discutir quando comprar e quando vender. O gráfico é bastante autoexplicativo de qualquer jeito a gente vai precisar a gente tem que comprar por cima do máximo da velha do alerta para fazer um long. Por exemplo, aqui. Esta velha do alerta por cima deste máximo está autorizada a compra porque temos fita vermelha e velha pintada. Bom, compramos. Correto? A gente vai fixar o stop para aguentar este tipo de coisas que poderiam acontecer e ir para cima e depois um pouco para baixo. Verdade? isso vai um pouquinho mais à frente e a fixação do stop loss original. Neste caso aparece esta altura alerta também que é de momento um extremo. Flecha X velha pintada fita vermelha por cima da velha a partir desta velha seguinte a gente compra também. O mesmo aqui o mesmo aqui o mesmo aqui. Então não interessa qual é o alerta se é alternativa se é primária ou se é extreme ou extrema como neste caso. A gente compra por cima da velha de alerta. Estes são todos long calls vamos ver também múltiplos exemplos com short e com calls. Aqui temos sinais alertas alternativas a sequência de alertas alternativas como normalmente eles acontecem eles acontecem em grupos uma sequência. Aqui temos uma primária também só que aqui está um pouco em dúvida a fita justo no limite neste caso aguardaria um pouco esperaria até a fita ser sólidamente velha. O que acontece aqui acontece aqui qualquer delas qualquer são todas vales esta aqui também supera o máximo compro aqui se tem algum temor um pouco de medo porque aqui tem uma região de resistência posso aguardar porque o sistema dá muitas entradas múltiplas possibilidades e aqui aparece um extremo até mais seguro ele já quebrou a resistência compra aqui acima e vai botar por aqui mais ou menos o stop nesta região baixa e aqui temos também ingressos entradas toma de posição com essa linha de pontos verde por cima delas todas as entradas são autorizadas então passamos agora a diapositiva número 30 que fala sobre o stop loss original então depois explicar como determinar o ponto de entrada sabemos já como o método funciona o smart 2023 como entrar nas posições após as alertas e ter válida a fita na parte inferior e ter válida a vila pintada também presente ainda precisamos determinar o stop loss original para proteger nosso capital o stop loss original deve ser definido na próxima área de soporte e resistência relevante este é o conceito o conceito é procurar a próxima área de soporte e resistência relevante quando é um long procura o soporte imediato inferior quando é o short o contrário então aqui temos algumas dicas verdade para que são sempre importantes no trading não seja baro para botar o stop loss stop loss pequenos a gente gosta adora eu também porque se você perde perde pouco dinheiro verdade aunque você deveria perder sempre a mesma quantidade por trading também você sabe isso mas a gente tem a tendência de botar stop ou pelo menos procurar stops pequenos bom eu tenho mais notícias stop apertado são acionados com muito maior frequência que os mais amplos ok você sempre pode ajustar o risco o dinheiro que você está arriscando com o tamanho da lote não precisa arriscar mais e tampouco precisa ganhar menos você vai ganhar a mesma coisa em ticks ou em centavos que aumenta vai variar quanto você está arriscando verdade aqui tem outra 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 tip que se chama em inglês ou dica às vezes acontece que temos velas como esta de aqui por exemplo velas amplas com a ver aqui este temos alguma bem ampla podemos fazer referência aqui também esta é bastante ampla esta vela aqui verdade aqui temos o que passou como vamos aqui aqui temos esta vela ampla e o stop pode ser um pouco ampla é certo pode ser percebido como um pouco ampla é verdade então a gente quando tem uma velha maior uma velha que é destacada das outras pelo tamanho a gente pode fazer um um trick verdade fazer que coisa por exemplo 50% do lote em um stop mais seguro por aqui embaixo na região e o resto no 50% da velha ampla então se você tem este tipo de coisas você vai ter uma saída provavelmente aqui em break even alguma coisa assim e ele até vai te roubar o 50% do tamanho do lote mas não vai te tirar fora do trade o outro 50% tem um stop mais seguro ok eu utilizo muito isso é um um tip importante para vocês então aqui botamos nesta outra placa aqui a número 31 vamos dar uma olhada no gráfico mostrando diferentes possíveis stop loss originais fixações localizações após o call foi confirmado com a letra S a gente localiza áreas de demanda de suporte este poderia ser um aqui você tem uma tem uma alerta primária tem fita tem velha pintada por cima mas o stop aqui a região mais segura seria aqui embaixo se querem uma mais segura ainda aqui embaixo pode ser mitaqui mitaqui certo aqui tem outros por cima daqui tem uma entrada aqui tem um área de suporte eu gosto mais aqui porque esta velhinha aqui tem sombra sombra de piso que se chama bottom in tail em inglês removendo oferta removendo supply venda eu gosto muito de voltar stops em sombras na parte final da sombra de piso ok a mesma coisa aqui aqui você tem entrada o stop poderia ser por aqui embaixo aqui você tem entrada e o stop por aqui embaixo áreas relevantes de suporte não só 10 centavos 20 centavos sem ração à toa digamos não uma ração justa uma ração com fundamento técnico a maioria dos traders falha na administração das posições abertas verdade então as exits que o sistema smart 2023 fornece são muito importantes porque elas permitem balançar isso que você está disposto a devolver para o mercado de seus profits e ao mesmo tempo não perder não deixar passar lucros por uma saída prematura verdade saída antecipada mata potenciais grandes ganhadores saída tardia devolve seus lucros você tem que tentar procurar um equilíbrio que obviamente ele está basado no análise técnico o sistema 2023 tem uma ajuda muito importante nas alertas sexys são uma sugerência interessante para os traders em geral e uma ajuda muito importante muito importante bem importante para scalpers ou seja para traders de pequenos movimentos de monopernas de movimentos de pequenos movimentos lineais como isso aqui aqui você tem um linear aqui acima tem fita tem velha pintada levemente mas velha pintada com a cor clara alerta alternativa de ponto por cima daqui você compra e aqui tem um belo movimento com a sugerência de saída você pode voltar a entrar e aproveitar várias pernas assim também as boas práticas falam que depois de vários movimentos as entradas são um pouquinho mais arriesgadas você tem que aí nesse caso eu gostaria de ter alertas extremas ou seja extreme momentum alert a flecha X com a letra X ok aqui temos um outro exemplo mostrando movimentos monomovimentos de uma perna só um movimento bastante linear com uma alerta com o alerta de saída correspondente o mesmo aqui para baixo aqui não tinha velha pintada estas são as válidas fita vermelha velha pintada bum 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 chega aqui embaixo pega lucros pelo menos pega lucros se você entrou meio tarde pode até fechar posição então aqui nós chegamos a uma parte que tem que ver com nossos indicadores proprietários verdade são alguns de nossos indicadores eu gosto muito desses dois principalmente desse momento que é nosso indicador próprio preferido verdade mas temos dois tipos indicadores que vamos apresentar hoje vamos falar hoje ele é momentum e convergência e aqui apresentamos os dois vamos aplicar rapidamente em um minutinho o convergência aqui o mais simples dos dois convergência ele faz uma medida da sincronia entre curto meio e longo prazo momentum de curto de meio e de longo prazo nós procuramos sempre uma linha plana uma linha chata uma linha flat no zero no valor de zero que vai ser sincronia total que bem isso confirma que este movimento tem pernas para continuar ele tem gás para continuar tem alerta tem fita vermelha tem vera pintada tem tudo e a linha está aqui plana esse indicador dá muita segurança a continuação do movimento o mesmo aqui neste caso de baixa que é diferente baixa mais violenta mas o indicador fica plano praticamente até grande parte do movimento até que começa a desaparecer a velha pintada que também é uma outra indicação que alguma coisa pode dar errada em relação a continuação é muito simples este indicador aqui não tem um comportamento tão tão plano mas é aceitável este tipo de coisa é aceitável ele procura se vai um pouquinho procura voltar ao nível de estabilidade no zero e continua bastante plano aceitável para nós é aceitável vamos falar agora do ex-momento que é nosso privileto nosso indicador preferido é o clássico indicador de momento rápido e lento de curto e longo prazo o amarelo de curto é o mais rápido e o outro mais ele é mais tranquilo é mais devagar e de longo prazo muito sensível e ao mesmo tempo um indicador muito limpo dá para interpretar com facilidade é uma muito é uma excelente ajuda para antecipar entradas e saídas também vamos mostrar aqui temos o indicador funcionando vocês já estão estão vindo que a coisa é ter o amarelo por cima do verde o amarelo com tendência de alta e o verde também com tendência de alta amarelo por cima de verde os dois uptrending subindo e por cima de zero quando isso acontece nós temos um movimento confirmado com uma outra certeza se você quiser no caso de dúvida quando você está saindo de uma região lateral aqui sideways e começa a ter velha pintada começa a ter tem a fita tem velha pintada tem um alerta aqui será que isto vai dar não vai dar vai falhar vamos ver o indicador o indicador está muito então resumindo o que a gente procura amarelo por cima do verde yellow above green os dois acima do zero o nível neutro e os dois uptrending com tendência de alta isto que aqui se mostra quanto mais pronto quanto mais próximo eu cruze melhor mas depois que você atravessou esta região de zero ele começa a fazer isto aqui uma coisa assim vai para baixo e aqui tem outros pontos alternativos de entrada vou contar para você um segredo o segredo é que o alerta de compra de flecha aqui é o momento em que o amarelo cruza o verde por isso você não tem sequência de flechas verdes de baixo você tem uma e depois entra nos alternativos quando mantém essa tendência de comportamento de momento de continuação de momento aqui temos a mesma coisa no gráfico aqui é o diapositiva o slide de 40 em uma situação de baixa verdade e temos short calls múltiplos veja como isso é uma beleza aqui aqui tem um indicador amarelo baixando com uma grande pendiente tem muita aceleração o verde começa a volta aqui os dois downtrending tendência de baixa amarelo por baixo do verde por baixo de zero perfeito aqui começa o movimento nos cruzes para cima tem os pullbacks aqui pode ser ponto de toma de lucros você aguarda ele no cruzar e aqui começa o novo movimento e aqui igual começa o novo movimento você pode fazer trading sem olhar o indicador esse momento só com os alertas a fita vermelha no baixo velha pintada e os alertas mas é bom olhar o indicador é um bom conselheiro verdade é um bom advisor mais exemplos aqui temos um monte de exemplos vamos tentar passar eles rápido e falar de algum deles interessante aqui temos eles de New York fita vermelha velha pintada você tem que procurar velha pintada e a fita vermelha depois procurar o alerta por cima da velha do alerta e aí continua não importa se você não tem mais alerta enquanto a velha de pintada fica tranquilo esse movimento vai continuar e aqui é a mesma coisa entradas alternativas um pouquinho mais ele já foi importante você já que provavelmente você já vê que ele vai começar a perder força começa algumas áreas amarelas por aqui também um sinal eventualmente para pegar lucros e eventualmente sair aqui chega o alerta para venda eu não posso estar aqui eu tenho que estar fora com o alerta completo aqui tem um movimento de baixa interessante violento verdade então foi pandemia o sistema funcionou de maravilha dá para conferir certo aqui temos nada não tem velha pintada começa a se pintar por aqui contra o vermelho este é o mega móvil de 200 períodos e este é o 450 que a gente usa muito como mega móvil de longo prazo aqui tem o alerta de compra com vida potente por cima daqui vai vai estourou maravilha aqui temos um outro exemplo isto aqui é um petroquímico que nós gostamos muito disso é o etileno é o etileno componente do downstream do petróleo verdade não é gráfico de velhas japonesas é gráfico de linhas tanto faz em vez de você procurar velha pintada você procura linha pintada aqui tem velha linha colorida tem alertas primárias movimento perfeito aqui começam os amarelos já está perdendo força o indicador começa a ir para cima o amarelo isto já não é bom para ficar dentro da posição e tampouco é bom para um novo short é certo para uma nova venda aqui começamos a ter velha pintada contra 4,50 perigoso você tem que saber isso grandes oscilações o amarelo mas aqui o amarelo cruza e não volta este é o ponto da entrada a partir de aqui temos linha pintada fita verde alerta de compra vai alerta alternativa grande movimento aqui de baixa também isto dá para aproveitar um pouco e aqui este é maior por quê? porque o indicador aqui está mais limpo aqui ele não conseguiu passar por cima do neutro ele começou a descer o amarelo cruza forte com grande intensidade pendiente aí o slope bem grande ele vai para baixo fica no fundo da escala isto vai alinhar praticamente muito bom a mesma coisa aqui o amarelo marcando o ponto das entradas aqui por cima estes são os pontos das entradas mais um exemplo aqui amd ou amd de semiconductores provavelmente o segundo ou terceiro fabricante de semiconductores no mundo verdade aqui temos também fita vida pintada alerta todos maravilha quando não é maravilha que nós mostramos também verdade ele não tem vida pintada então você não faz nada você fica quieto fica não sei quanto não faz nada aqui você tem velha pintada alerta alternativa boom movimento para cima a mesma coisa aqui isto é bastante novo isto daqui é recente isto não isto não é tão recente temos exemplos mais recentes daqui a pouco aqui temos Dollar Tree o de retail bom vocês se tem visitado Estados Unidos sabe o que é esta loja é tudo um dólar mas eu tenho uma notícia ruim para vocês já não é mais tudo um dólar já é um dólar e vinte e cinco com a inflação aqui você tem fita vermelha velha pintada alerta boom vamos para cima não temos nada não fazemos nada começa a se pintar as velhas X flecha X fita em baixo velha pintada boom indicador neste momento uma maravilha como ele está por cima de cero os dois subindo e subindo e aqui temos o amarelo por cima do verde perfeito e no final do movimento que isto sim é novo recente bem recente julio faz menos de um mês aqui temos alertas extreme verdade no dólar tree velha pintada só aqui aqui não temos alerta temos que aguardar na realidade esta velha não é pintada tem alertas mas não ele não foi pintada tem fita mas não está pintada temos que ver o que aconteceu talvez aconteceu alguma coisa ruim o movimento foi para trás ou não ou apareceu um alerta e a gente toma aqui temos o amarelo por cima do verde o verde está meio flat aqui meio chato o amarelo de um pullback curto ele pode recuperar o convergência que está saindo um pouco do do nível de neutro na verdade tem que esperar um pouquinho neste caso a próxima alerta o próximo alerta aqui temos outro exemplo um outro exemplo Duke Duke Realty do setor da real estate aqui tem fita vermelha velha pintada alerta bom movimento para cima não tem mais velha pintada não faz nada mas tem aqui alguma coisinha para fazer tem velha pintada aqui tem stream momento por baixo daqui movimento deu grande isso é dinheiro aqui são dois três dias para baixo aqui não temos nada ainda aqui dava alguma coisa para ganhar dinheiro contra o 450 é complicado tem que ter cuidado de super longo prazo tem que respeitar o 450 é bom este pedaço aqui este percurso mas aqui por baixo temos que deixar quebrar bem para ter mais certeza no caso temos outro exemplo Coca-Cola com áreas de movimento e áreas laterais aqui você não tem nada para fazer tem só intensidade aqui pequena que não deu tinha que superar o mínimo os preços não quebraram nas velhas seguintes o mínimo aqui o conveniente é aguardar dois velhas duas velinhas duas velhas duas barras não mais de duas ou três se ele vai para cima e vai cancela já isso não dá não é válido temos que aguardar se ele conseguir cair de novo se não aguardamos o próximo sinal talvez para cima neste caso aqui temos Valero Energy esta é a empresa de energia sim mesmo conceito fita velha pintada alertas o indicador perfeito por cima de cero subindo o amarelo também ele cruzou aqui perfeito está certo está correto aqui temos o convergência plano aqui também bastante aceitável aqui temos um outro exemplo bem forte este movimento de baixa isto é SANA empresa de biotechnology verdade temos começamos a ter velhas pintadas por aqui sem alerta e aqui começam as alertas e aumenta a intensidade da cor na cor por baixo ou do qualquer dos mínimos aqui temos a entrada a entrada aqui temos linha linha verde indo para baixo o amarelo sobe mas não consiga cruzar e aqui começa o movimento o tempo todo o amarelo por baixo sem cruzar só que em baixo ele cruza bom aí você dá a saída se quiser aqui não entra neste aqui ou entra e sai rapidamente você já ganha muito dinheiro na baixa ok aqui temos um outro exemplo SunPower energias renováveis verdade movimento bem forte aqui isto entra dia é um minuto bem ativo bem interessante alerta primária velha pintada bom para baixo aqui o indicador cruzou para cima você não pega isto aqui o movimento já foi estendido já deu tem que ter cuidado tem que ver o que está fazendo o amarelo ok e este também ele se vai começar a ir para fora aqui este é o bounce que se chama em inglês que é o rebote certo velha pintada fita vermelha alerta é arriesgado isto aqui é agresivo não é arriesgado é agresivo é agresivo mais tranquilo acima do 450 e aqui tem múltiplos calls para entrar aqui a gente tem um exemplo de Vale do Rio 2 empresa brasileira ok ADR que conta nos Estados Unidos aqui tem entradas aqui tem não tem velha pintada estas aqui tem fita tem o alerta mas não tem velha pintada e nada aqui começa o movimento vê como o convergência vai entrando em posição aqui ele vai descendo vai indo contra a linha blana tem o alerta aqui X por cima é o ponto de entrada fita verde na parte inferior velha pintada o alerta X de momento no extremo e também tinha na velha anterior tinha aqui a primária ou a flecha de baixo momento interessante saída aqui aqui a compra saída por aqui tem um assinado o alerta extremo aqui no meio melhor no início porque este porque não gosto de desta entrada X em definitiva ela dá dá dinheiro ela foi para cima o preço está subindo mas o verde ele está perdendo força e aqui começa a perder mais força então você tem que sair disso aunque seja breakeven ou uma pequena perda é muito importante analisar o indicador é uma ajuda extra adicional para esses casos em que você duvida tem dúvida vai consultar com o advisor com esse momento indicador o amarelo e o verde um bonito exemplo aqui também isto é Bargold do setor de ouro as empresas mais importantes do mundo aqui temos velha pintada alternativa aqui esta seria a indicada porque isto foi para baixo eu não gosto de ver os alertas caindo se eu quero um longo eu quero os alertas no mesmo nível ou para cima com este aqui feira pintada fita verde por cima bom stop por aqui certo e aqui um movimento decente isto é decente vai para cima saída e aqui na baixa perfeito fita vermelha alerta primária e aqui alternativas na segunda entrada com o momento não gosto até mais aqui porque é mais segura aqui para baixo para baixo e isto continuava não sei o que aconteceu com Bargold isto foi faz algumas semanas a gente tirou isto aqui aqui temos imune biotecnologia também não tem velha pintada não faz nada aqui teve sim pegou ganhou dinheiro ganhou aqui tem alertas bom movimento o indicador perfeito verde caindo amarelo por baixo caindo por baixo de zero perfeito tudo certo este aqui entrando na zona na região segura perto do plano perfeito do zero e aqui um rebote para cima maravilha mais um HMR e aqui temos alguns movimentos pequenos não tão bonitos mas aproveitados alguma coisa dá para fazer nós mostramos exemplos bonitos também nos outros e o sistema é sólido super sólido aqui o RIT do setor de farma também mostrando aqui uma grande expansão aqui de volatilidade muito boa indicadores indo para cima aqui isto está autorizado aqui já tem entrada para cima e aqui tem alguns movimentos de baixo que foram meio curtinhos para o indicador ele te alertava que a coisa aqui já não iria mais para baixo aqui poderia e foi e aqui de novo o amarelo cruza por baixo desce e aqui mais aqui melhor inclusive porque aqui você não tinha também o convergência aqui ele foi perfeito Netflix conhecida empresa de tecnologia com gaps muito gaps diário isto é diário pulo para aqui pulo para lá algumas oportunidades a partir de aqui fundamentalmente quando já ele pulou tudo aqui temos um outro exemplo mais este mais dois este e o seguinte perfeito movimento não muito escendido mas sólido velha pintada alerta fita vermelha bom para baixo e aqui o contramovimento para cima um pouco pulado aqui muito boa não está muito boa mas a partir daqui ele limpa um pouco aqui olhar para a esquerda para ver a resistência os indicadores ele mostra a situação o verde ainda não ia para baixo ou seja ia para cima para o amarelo cruzava ele o tempo todo certo e aqui temos este outro grande movimento da este crude oil e o petróleo grande movimento de queda aqui em 3 dias foi no dia julho 22 entre as uma da tarde e as cinco da tarde os minutos prévios ao corte que ele tem às cinco às cinco pm em Chicago é uma beleza de movimento beleza com múltiplas entradas e você só tem que olhar velhas pintadas com fitas e aí tem oportunidades para ganhar dinheiro então já acabando o o o webinar deixa eu falar que nós também fornecemos uma resposta para esta pergunta como achar como encontrar bons candidatos de boa qualidade para nosso sistema de trade em 2023 o Metastalk tem a plataforma o Metastalk tem uma extraordinária capacidade de screening de exploração a funcionalidade explora e estes são os passos que você tem que fazer na plataforma para selecionar a exploração tem que marcar aqui onde você vê este ícone aqui explore e marcar aqui essas duas estratégias nossas temos mais um monte mais mas vinculadas ao sistema temos aqui o trem em total Smart que é de 2021 porque já foi criado no 2021 Beres e Bullies para cima para baixo para cima e aqui nós marcamos os universos aqui na direita temos que fixar o marco de tempo seja se vai ser diário que vamos procurar ou interagir que pode ser feito também funciona muito bem começamos a exploração exploramos 10 mil ações neste caso porque o Smart é muito preciso então ele precisa e necessita de ter muitos universos nós botamos 10 mil ações em Nasdaq e Nova Iorque aqui o resultado foi o seguinte 122 72 candidatos para Bullies neste caso e para Beres 38 que nós podemos botar no Excel ou na planilha Quad Center fornecida pela plataforma que é uma maravilha agora na versão Metastock 18 Metastock 18 e então deixa eu mostrar antes da oferta a única ação que hoje estava Bullies no 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 Nasdaq esta daqui isto é um minuto deixa eu botar aqui o outro gráfico diário esta empresa é Flayer é do setor de energia de baterias para de litio e ión verdade e ela tem dado uma alerta ontem e este foi o movimento no dia de hoje no intradia a gente fez o seguinte intradia temos isto isto aconteceu no intradia às 3 da tarde mais ou menos estava estourando aqui um rompimento esta foi a empresa mais Bullies no dia de hoje até as 3 e alguma coisa de Nova York então nós temos agora para finalizar uma oferta para fazer a vocês um 30% de desconto no preço regular do sistema Smart 2023 que tem um preço regular de tabela de 799 dólares hoje você pode comprar só por hoje a 560 dólares se você já tem Merastock se não tem Merastock e você quer comprar plataforma também então a gente pode fazer um grande pacote por um pouquinho mais de dinheiro dos 500 centradores um pouco a mais para comprar a plataforma final do dia o que se chama de Merastock 18 DZ mais o sistema com o sistema Smart 2022 comprando essa oferta você recebe a licença Vitalícia Lifetime para a vida toda do sistema Smart 2023 ambas estratégias as duas estratégias estratégias Smart Bullies e Smart Berries para Metastock Explorer correto bom foi um prazer apresentar este seminário para vocês no dia de hoje e qualquer consulta vocês só encaminharam um e-mail para nós admin arroba trazinho usa .com e a gente fornece um link para pagamento da oferta ou no caso do Metastock Metastock mais o sistema Smart 2023 muito obrigado foi um prazer muito obrigado Greg estou aqui tudo bem muito obrigado muito obrigado muito obrigado se você tem perguntas ou algo eu vou estar aqui por um tempo ok muito obrigado eu vou ficar por aqui no caso vocês tenham alguma consulta alguma pergunta para fazer vou ficar por mais alguns minutos para responder as perguntas e já sabe vocês só encaminham um e-mail para admin arroba traintotal usa.com e nós fornecemos o link de pago para aproveitar a oferta no dia de hoje muito obrigado thank you very much Greg